Bom, meus amigos, estamos aqui de volta no segundo bloco ainda da primeira aula para a gente conversar um pouco sobre o conceito do Ministério Público. Feita a introdução a respeito da posição e do perfil constitucional, vamos agora a um conceito. Se forem feitas perguntas sobre como se conceitua o Ministério Público, o Sueres tem uma cola importantíssima a ser extraída da Constituição Federal. É o artigo 127. O artigo 127 tem um conceito muito interessante sobre o Ministério Público. Hoje já um pouco mais criticado, mas que teve o seu lugar, porque foi ele o responsável, digamos assim, pela identidade da instituição ao longo do tempo e do plano constitucional brasileiro. Pessoal, o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Percebam que é um conceito que indica, inclusive, quais as funções do Ministério Público e indica a sua natureza. Natureza de instituição, instituição pública. Essa definição, instituição permanente, ela possui em si duas informações muito importantes de serem aqui exploradas. Quando se diz que ela é uma instituição, é porque diz, ou se pretende mencionar, que ela possui, detém função estatal própria. Essa é, inclusive, a diferença para órgão. Quando se fala em órgão da administração pública, órgão exprime a ideia de um departamento de um ente estatal, que visa o desempenho de alguma atividade administrativa mais relacionada a este ente. Já o Ministério Público, não. Ele é uma instituição que detém função estatal própria e age, ele por si próprio, não ligado, não relacionado a nenhum outro órgão ou outro ente administrativo. Então, aqui, só por meio desta expressão, instituição permanente, já se reafirma o caráter independente da instituição. Agora, cuidado, né? Volto a repetir. O Ministério Público não é poder. Não foi mencionado aí no artigo 127 cap. Que o Ministério Público é poder, assim como é o poder legislativo, executivo e o poder judiciário. Mas, como eu disse antes, dada aí a modelagem, que é dada aos atributos e às garantias constitucionais dadas ao Ministério Público, pode-se dizer que, embora instituição, uma instituição é bastante assemelhada àquelas instituições que exercem poder, e também a instituição do Ministério Público, que é uma instituição que exerce parcela da soberania estatal, como eu disse no bloco anterior. Pessoal, é instituição permanente no sentido de que não integra outras instituições e, mais importante do que isso, não é temporária. Esse adjetivo permanente procura aí qualificar a instituição do Ministério Público como uma instituição que não pode, eventualmente, ser suprimida pelo constituinte e derivado. O Ministério Público é permanente porque ele não pode ser destruído, não pode ser aniquilado, suprimido da Constituição Federal. Deve ali permanecer em seu funcionamento durante o funcionamento e a existência de toda a República Federativa do Brasil, tal qual concebida pela Constituição. Cuidado, a doutrina costuma mencionar, e aí tome nota nessa expressão, que, em razão dessa expressão, instituição permanente, o Ministério Público é uma cláusula pétrea, é uma cláusula pétrea etretópica, essa, inclusive, foi uma expressão utilizada pelo professor Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que sempre mencionou exatamente esta qualidade a ser extraída desta expressão contida na Constituição Federal de rotular o Ministério Público como uma instituição permanente. Nós vamos examinar cada uma dessas partículas do conceito do artigo 127, para que assim a gente consiga compreender o conceito constitucional. Bom, a segunda partícula que eu quero conversar com vocês, essencial à função jurisdicional do Estado. Como eu disse no bloco anterior, essa expressão, ela resgata a ideia, como eu falei, de proximidade, ou da função que é dada ao Ministério Público, dada, inclusive, a mobilidade com que o Estado moderno foi se desenvolvendo, e hoje chegou na ciência política, no chamado Estado Democrático de Direito. O Ministério Público é considerado como o principal promovedor das normas prestacionais e transformacionais, que são conferidas ao cidadão pelo ordenamento jurídico moderno. Para que, eventualmente, todo aquele cabedel de direitos sociais que estão previstos na Constituição sejam levados a efeito para o cidadão, a instituição do Ministério Público é uma instituição essencial, essencial à função de promover, de prestar, de transformar o cidadão brasileiro, tal qual o projeto constitucional pretende lhe assegurar. Por isso que se diz que o Ministério Público é essencial ao acesso à justiça, é essencial à função jurisdicional do Estado. Sob um ponto de vista, inclusive, mais prático, eu já vi em concursos do Ministério Público fazerem a seguinte indagação. Por que o membro do Ministério Público não precisa ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil antes de prestar o concurso do Ministério Público? Ou, colocando de outra forma, por que o promotor de justiça não precisa ter uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil? Ou seja, em trocando em miúdos, a pergunta, agora em uma linguagem de processo civil, de onde decorre a capacidade postulatória do membro do Ministério Público? Decorre daqui, pessoal, dessa expressão. Decorre do fato de que o membro do Ministério Público, por ele ser a instituição, ser essencial à função jurisdicional do Estado, essa característica constitucional já o investe na capacidade postulatória. É daqui, dessa expressão, que decorre a capacidade postulatória dos membros do Ministério Público, razão pela qual os promotores, como os senhores sabem, e os procuradores da República, não precisam, eventualmente, estarem inscritos antes do ingresso na carreira do Ministério Público, necessariamente, nas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil. Não precisam ser advogados, necessariamente. Cuidado, essa expressão tem duas críticas feitas pelo professor Hugo de Nigro Masili, como vocês sabem, um dos grandes pensadores do Ministério Público brasileiro. Qual que é a crítica feita pelo professor Masili? Essa é uma expressão que diz mais e diz menos sobre o Ministério Público. Diz mais porque, na verdade, o Ministério Público não é tão essencial a toda a função jurisdicional do Estado. Várias funções jurisdicionais do Estado são exercidas pelo Poder Judiciário, sem a presença do Ministério Público. Ações que têm pessoas absolutamente capazes, que não sejam criminais, e que sejam ali, veiculam interesses disponíveis, o Ministério Público não participa dela. Então, ele não é essencial a todas as funções jurisdicionais do Estado. E, por outro lado, a crítica é no sentido de que ele diz menos também. Diz menos porque o Ministério Público pode exercer suas funções de acesso à justiça, como nós vamos ver no último tópico, na nossa última aula, ele pode exercer as suas funções de acesso à justiça, independentemente, inclusive, de fazer isso valendo-se das atividades jurisdicionais, sem necessária intervenção jurisdicional. Ele pode fazer esta busca, esse alcance do acesso à justiça por meio de suas atuações extrajudiciais. Então, é interessante, porque a crítica tem o seu lugar. Mas ela tem o seu lugar nos dias de hoje, ou ela é muito mais facilmente vislumbrada nos dias de hoje, na época em que a Constituição foi editada, principalmente naquela modelagem, naquele perfil do desenvolvimento constitucional do Estado Democrático de Direito, me parece, que aí sim nós encontramos por que esta expressão foi cunhada dessa forma. Pessoal, também se diz que o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica. O que se quer dizer quando menciona, se afirma que o Ministério Público é o responsável pela defesa da ordem jurídica? Ser o responsável pela defesa da ordem jurídica implica na ideia de que o Ministério Público é o fiscal da lei. Mas não o fiscal da lei em sentido estrito, né, pessoal? O fiscal do próprio direito, aquela noção ampla hoje da juridicidade é mais ou menos aqui que nós temos que tomar emprestado. Quando se diz que o Ministério Público tem a defesa da ordem jurídica como sendo uma das suas grandes atividades, é porque o Ministério Público deve tomar todas as medidas necessárias ao seu alcance, capazes de levar a efeito à proteção da Constituição e do ordenamento jurídico todo, do direito como um todo. E isso acaba trazendo à tona a necessidade do Ministério Público agir em dezenas de áreas, e várias delas diferentes entre si, sempre velando pelo respeito ao Estado democrático de direito. O Estado no qual as conformações políticas são feitas pela conformação jurídica que é dada para esse Estado. Por isso que o Ministério Público é, digamos, essencial para o funcionamento do próprio Estado. E isso desemboca na ideia seguinte, que é a ideia de que a instituição está relacionada à defesa do regime democrático. A ideia aqui, são ideias complementares, defesa da ordem jurídica e defesa do regime democrático, são ideias complementares. São ideias complementares na medida em que, ao afirmar que o Ministério Público deve defender o regime democrático, confere-se ainda mais capacidade ao Ministério Público de controlar, por exemplo, a constitucionalidade das leis. A constitucionalidade da lei, via ação, ou via ação, ou via difusa, mas visa investir o Ministério Público na missão principal de velar pelo esse equilíbrio delicado havido entre os poderes e o regime democrático que deve haver entre eles. Há, inclusive, posições doutrinárias dizendo que o Ministério Público é a instituição de check and balances necessária para todos os demais funcionamentos dos demais poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário, que são harmônicos entre si, devem contar com a atuação do Ministério Público para restar adequado este equilíbrio entre os poderes. Mas há também quem faça uma outra leitura. Dizer que a instituição é responsável pela defesa do regime democrático é também mencionar que a instituição tem uma atuação decisiva na defesa do sistema eleitoral. O Ministério Público, por isso, estaria legitimado a atuar em todos os pleitos eleitorais do nosso país. É aqui que se assegura a participação do Ministério Público, inclusive como órgão não apenas interveniente, mas como órgão agente proativo nas atuações de defesa das eleições, do sistema representativo, dos direitos políticos do cidadão brasileiro. E esta expressão tem mesmo esta amplitude bastante significativa. Ok? Então, é importante os senhores terem essas anotações. Mas não é somente isso. A Constituição também diz que o Ministério Público age na defesa dos interesses sociais. Quando se fala que o Ministério Público age na defesa dos interesses sociais, resgata-se as ideias, mencionadas por mim agora há pouco, de que no Estado Democrático de Direito são conferidos uma parcela de direitos capazes de levar a transformação, não só a transformação do cidadão, como a prestação de serviços públicos úteis do Estado para o cidadão, de maneira, inclusive, a promover ideais relacionados à igualdade e de fraternidade, e que notabilizam o Estado Moderno, o Estado Democrático de Direito. Pessoal, esses direitos sociais basicamente estão contemplados na nossa Constituição, lá no artigo 6º. Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, proteção à infância. É daqui, por exemplo, que a gente consegue extrair o interesse do Ministério Público em agir em algumas demandas individuais que podem até ter alguma certa feição de direito disponível, mas quando eles são direitos prestacionais e direitos sociais, consegue-se identificar a legitimidade do Ministério Público para propor essas ações. Então, por isso que esta é uma importante parcela de atribuições dadas ao Ministério Público ali no artigo 127, mesmo da Constituição Federal. A defesa dos interesses individuais indisponíveis. Por que o Ministério Público foi investido pelo artigo 127 na defesa dos interesses individuais indisponíveis? Bom, esses interesses são aqueles que são tutelados, via de regra, por normas, aquelas normas conhecidas como normas cogentes, normas imperativas, normas de ordem pública, e que são, via de regra, insuscetíveis de convenções porque elas são inegociáveis. São interesses e normas tão importantes que o Estado permite que sejam feitas até transigências sobre a sua maneira de ser eventualmente exigidas e cumpridas, mas não podem elas serem desnaturadas por negociações capazes de levar à sua redução do seu alcance. Então é daqui que decorre, por exemplo, a legitimidade para as ações do Ministério Público para tratamento de saúde, a legitimidade do Ministério Público para propor ação de alimentos, as ações de investigação de paternidade, as ações em proteção aos deficientes físicos. Todas esses casos que eu acabei de mencionar, esse tipo de atuação do Ministério Público, muitas vezes é feito na proteção de interesses individuais, só que interesses individuais indisponíveis. Cuidado, pessoal, essa expressão por si só responde a uma série de questões feitas em concursos públicos. Pode o Ministério Público agir na defesa de interesses individuais? Pode, desde que eles sejam indisponíveis como assegurado, como proclamado aí no nosso artigo 127 da Constituição Federal. Não se esqueçam porque este é um ponto muito cobrado em concursos públicos e os senhores precisam estar antenados neste ponto também. Pessoal, vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com um pouco mais sobre essa parte introdutória de Ministério Público. Até já.